Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello e estamos aqui começando mais um vídeo, mais um vídeo de Ace Ventura Essa série de animais que vocês adoram demais, beleza? Então se você gosta de Ace Ventura aqui no canal, deixa muito like porque eu posso estar trazendo mais vídeo, beleza? Também não esquece de passar na minha descrição aí, na minha descrição, porque tem o meu Twitter e o meu Instagram, entendeu? Então se você quer ver minha carinha, se você quer conversar comigo, passa like, é muito importante, beleza? Mas hoje estamos aqui no Ace Ventura pra gente fazer o que, galera? Hoje a gente vai atrás de tartarugas pra gente deixar elas ninjas, sim, a gente vai fazer um treinamento do ídolo, entendeu? A gente vai deixar ela com bandaninha assim, bonitona igual a minha e tem um menino quebrando tudo Não, ele quebra tudo e além de quebrar tudo ele me mata Ô Donatello, tem macaco saindo da jala, Donatello, errou Como assim, Stan? Tem macaco saindo da jala aqui, ó, pera aí Meu Deus do céu, 3, 2, 1, chamando a guarda municipal Caramba, cadê a minha camisa? 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 É, o Pedro, mas eu não consigo entrar, Pedro Ah, então vai-se embora, então Ai, que ódio de... Ai, meu Deus do céu, cadê, Stan? Cadê? Cadê a guarda municipal tá chegando? Ai, tá no seu lado aí, ô Donatello, nossa, é cego? Nossa, o seu bandano é cego, né? Ô, Stan, o que que tá acontecendo, Stan? É... Nossa, Stan, fica parado na jala, velho O Stan não fala nada, cara Cadê vocês? Ué? Ai, tava na jala de girafa Ah, vocês são muito engraçados, nossa senhora, hein Não, só de raio eu vou soltar todos os gorilas Não, pera Eita, pera, onde que o Stan tá aqui agora? Eu não sei Ele tá na... Eu também não sei Ah, ele tá na jaula do zoológico de Madagascar Olha o Stan aqui, ó, ele tá na jaula do leão Ah, na verdade, isso aqui não é na jaula do leão, isso aqui é a jaula da girafa, Pedro Ah, a jaula do girafa, então ele tá aqui mesmo na jaula dele Pera, cadê? Não, o Stan, não, o Stan sumiu Simplesmente Aqui do lado da fonte, nossa, vocês são muito... Ah, é dali, ó Ó, 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 pera, pera Vocês não tem mapa, não Nossa, os gorilas tão me seguindo, olha aqui, gente Que massa? Stan Eles tão brigando, Stan Ah, nesses é eles, nesses é eles Deixa eu pegar uma pistola aqui, ó Pum, na bunda dele Já peguei, já peguei, já peguei Pum, na bunda do outro Vai, coloca lá, coloca aqui dentro, gente Caramba, isso aqui é uma situação complicada Isso, isso, isso Ai, caramba Foi por pouco, ó E olha só, gente A gente também tá começando a colocar aqui os animais, tá vendo? Como eu pude colocar aqui o gorila aqui dentro, entendeu? E a gente já colocou o leão na jaula dele Eu tô arrumando um bloco aqui que os meninos colocou de diferente, cara Olha esses meninos, cara São um bando de bagunceiro mesmo, hein? Ele tá dentro da jaula dos gorilas agora Não dá pra deixar Não, Pedro, me dá a sua gravity gun, Pedro Pedro Nada, não, não Pedro Não, vou dar, é minha Pedro, eu tenho um tranquilizador e não tenho medo de usar Pedro Nossa, velho Esse não é muito bagunceiro, cara É muito bagunceiro Mas, ó É o seguinte A gente começou aqui Gente, tem um gorila cheirando meu cangote Ah, a gente dá um beijo da tela Mas é só, a gente é aqui A gente começou já a colocar os animais na jaula, tá vendo? Que nem esse gorilão que tá me encarando aqui Ele quer me cheirar, né? Mas tudo bem E também tem os leões que a gente já colocou E as girafas também, tá vendo? Falta bastante animal ainda Só que a gente vai tá providenciando isso Mas é o seguinte, galera, ó Eu tenho que sair daqui porque basicamente a gente tem que ir no canto de inscritos, né? Só que como que eu vou sair daqui, Pedro? É... Eu não sei Eu não sei, velho Ah, o Stan é um jeito, tá vendo? Vem, 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 vem Ah, caramba Não, o gorila tá saindo Vai logo Deixa eu passar Nossa, que pilantra, ele quer fugir, cara Caramba, ele tá fazendo uma algazarra aqui Vai, Stan, quebra Peraí, pronto, quebrei Nossa, muito bom Ó, vamos aqui voltar de carrinho pra nossa casa Porque nós é bonito aqui, tá vendo? Eu ando de carrinho Falou pra vocês, tá? Vocês iam ficar aí Nossa, a tela é assim mesmo, beleza? É assim, eu não gosto de vocês Vocês são muito bagunceiros Tô brincando Tô brincando, gente Mas olha só Eu quero saber quem que vai usar a bota com chulé hoje Ah, é, o Stan Porque eu usei a última vez Não gostei daquele chulé até hoje Verdade O Pedro teve que usar Só que o Pedro fez uma coisa interessante aqui pra gente O Pedro fez uma bota com chulé minha, tá vendo? E ninguém, eu acho que ninguém usou isso aqui até agora, Stan Eu acho que você vai ter Você vai ter a honra de usar a minha bota com chulé Usar a tela não vale, ó Toda vez que eu não apareço tem que usar essa bota com chulé O Pedro tem que usar Só que agora eu vou usar a tela, entendeu? É, você usou a do Cole Agora você tem que usar a minha, entendeu? Ah, legal Mas o Pedro usou a do Cole? O Pedro usou a do Cole E o Cole usou a do Pedro Tem várias bota com chulé Tá bom, vai usar essa bota Pelo amor Vem cá então, aí que Stan Já vou te dropar a botinha já pra você usar E eu também vou querer saber Qual que é o primeiro escrito de hoje Ó, já tô pegando as três plaquinhas bonitona aqui E eu já vou começar a colocar os O que que é isso, Pedro? É a vaca Eu tô tentando pegar ela aí Isso aqui é um touro, não é uma vaca Meu Deus, o Pedro é meio cego Mas, né? É um touro O do Pedro deve ser fedorento de horrível, gente Eu não queria nem O do Pedro deve ser horrível Pelo amor de Deus Meu Deus É cheiro de esgoto, gente Nossa Para Para de falar a verdade Para de falar a verdade, Pedro Mas olha só Instantex Me fale o primeiro escrito de hoje O primeiro escrito de hoje É o Stan O lindo de bonito É, eu sei que não é Stan O lindo de bonito O Stan É esse o escrito? Você tá subestimando? Olha só O escrito comentou que o Stan É lindo de bonito Brincadeira Olha só O primeiro escrito de hoje É o Pedro Eduardo Pedro Eduardo Ele é Pedro Mas não é tipo Nada igual você, Pedro É Parou, tá? Nossa, beleza Eu até coloquei Pedro Acho que era o Pedro Tá Pedro Eduardo, né? Aham, isso Isso, tá bom Agora me fala O segundo escrito do dia Esse, tá? O segundo escrito do dia É o Marcelo Henrique Marcelo Henrique Olha só Que nome massa Deixa eu colocar aqui No segundo Porque eu acho que vai Ficar um pouco diferente Beleza Agora me fala O último escrito do Distance X O Murilo Alkizak Olha Murilo Alkizak Meu amigo Deixa eu só dar um espaço aqui Murilo Alkizak Nome diferente Diferente demais Diferente demais, gente Olha só que bonito Murilo Alkizak Oi Ele tá de Alkizak Uau Uau Verdade, né? E ainda fala Alkizak Ele tá de Alkizak Tá vendo? Nossa Alkizak 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 Beleza Beleza Então eu vou tentar Colocar lá Também E se você não Participou Relaxa Que você pode Participar ainda Não fique triste Entendeu? Continua comentando Que eu vou colocar Seu nome Um dia Beleza? Mas galera Enfim Demoramos demais Aqui já Agora a gente vai Ter que fazer o seguinte A gente vai ter que pegar Nossos super mega carros Agora E ir atrás de tartaruga Entendeu? A gente vai ter que ir atrás Da Bahia Talvez ali pra frente tem Só que eu vou dar um corte Pra gente dormir Beleza? Mas então Quando eu tiver com as tartarugas Olhando elas assim Bonitamente Entendeu? A gente volta Porque a gente vai ter que caçar Também Cana de açúcar Porque não tem cana de açúcar Aqui em casa E tartaruga gosta muito De cana de açúcar Entendeu? Então Quando eu tiver com cana de açúcar E tudo mais Olhando praquelas carinhas fofas Que vão virar uns ninjas Eu volto com vocês Achamos finalmente aqui A tartaruguinha Inclusive não tá tão longe de casa Mas enfim Gente Demorou um trabalhinho aqui Porque a gente tem que dar uma volta Teve uma montanha ali Mas Quem sabe O que a tartaruga fica comigo Gente É Donatelo Hum Já tem tartarugas Vamos levar pra lá De uma vez Vamos dormir Esticar lá em casa Pedro Para com esse negócio Que eu sou Eu não sou tartaruga Pedro Eu sou tipo um humano Ah Pera aí rapidinho Vamos fazer um teste aqui Donatelo Ah Transformar uma tartaruga Em uma ninja Como assim Transformar uma tartaruga ninja Por que Porque sim ué Pra nós ver o negócio Como que eu vou transformar Em uma tartaruga O Pedro não tá falando nada com nada Então eu vou pegar ele aqui Jogar ele lá pra longe Por que que o Pedro não morre A gente morre Não Não Eu tô indignado com isso agora Cara O Pedro O Pedro é o melhor Mas aqui eu vou falar a dica pra vocês As tartarugas Em geral Aqui no Minecraft Ela gosta de cana de açúcar Então A gente faz o seguinte A gente joga Uma cana de açúcar Bonitona pra ela aqui E se ela comer A gente consegue Domesticar ela Agora eu só não sei A gente tem que dropar no chão Pegou gente Eu vou escrever aqui Dona Telo Eu não acredito Cadê? Deixa eu ver Tira ela daí Pedro Nossa Que top Cara Que lindo Pedro Você tá com a minha tartaruga Na sua cabeça Que? Ai Tá com a tartaruga Na sua cabeça Pedro Ah Tá que da hora Gostei Dá pra ela subir Quer ver Eu vou pegar ela aqui Pera Essa aqui é sua Pedro Essa aqui é sua Tem coisa aqui Oxi Como assim? Eita Por que que tá escrito Rafael? Tá bugadão Cara Peraí Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Como assim? Eita Tá dando a tela Mas aparece a Como assim Tá bugado Tô aqui né Aham Cadê o Pedro Na verdade Tô dando a tela O tartaruga Tá lindo Tá Peraí Tô vendo Aham Peraí Calma Não gente O Pedro O Pedro é louco Não dá pra entender Gente O que se passa Na cabeça De um indivíduo Desse Tá pensando Comida Né Pedro Eu não tô entendendo Nada Donatello Peraí Tava meio bugado Não Tava muito bugado Tá com o nome De Rafael Mas é tipo Donatello Cara Não tô entendendo Ó Eu tô droppando Uma esquina de açúcar Aqui Pra ver se essa tartaruguinha Quer vir pra mim Só que nenhuma Você quer vir Ó Vou droppar bastante Ó Vou deixar pelo menos Umas três Aqui em cada uma Vai o que Tipo assim Você tem que O que foi Eu passei perto Eu tava aqui perto E foi uma pra mim O Pedro O Pedro tá pegando Por isso que eu tô vendo Que não tem nenhuma Mas olha só Pedrão Já coloquei Rafael Coloca Leonardo nessa Leonardo Coloca Leonardo Vai Nossa Que top Olha aqui Já tem um Leonardinho Já boladão Vem cá Leonardinho Cadê ele Que eu não tô vendo Sai na frente Pedro Deixa eu pegar o Leonardo Que tá meio bugado Tá na sua cabeça Como assim Cara Tá 100% bugado Enfim Ó Tem o Leonardo aqui Tem o Donatello E tem o Rafael Agora falta quem? Falta quem? Falta o Vic Langello Tá vendo Então a gente vai tentar Jogar mais quilo de açúcar Para ver se eles vêm Só que tem um problema Oi Você tem que sair Um pouco de perto Entendeu Porque eles estão fechados No casco Quando ele sair do casco Aí ó Foi pra mim Donatello De novo O Pedro tá querendo roubar Mas eu não tô entendendo Cara Coloca Michelangelo Ai foi pra mim também Eu vou colocar Michelangelo Não deixa que eu coloco Pedro Peraí Peraí Coloquei errado Calma aí Donatello Michelangelo Peraí Eu já coloquei já Peraí Não foi Meu Deus O Pedro escreveu Como assim cara A minha foi Pedro Olha só que top Oxe Por que tá o mesmo nome Não tá? Tá o mesmo nome Tá muito bugado Tá muito bugado Gente Mas olha aqui Temos o Michelangelo Michelangelo na verdade Temos o Rafael Temos também o Leonardo E o Donatello Que tá se atravessando Aqui pelas águas Olha que top Fechamos aqui O nosso esquadrão De tartaruga ninja E é basicamente isso A gente não vai fazer A jaula deles agora Porque eu quero fazer Uma jaula top Lá naquele zoológico Do Madagascar Tá vendo? Quero fazer uma jaula Hiper mega top Mas enfim galera Se vocês gostaram Desse vídeo aqui Deixa muito like Não esquece de passar No canal do Pedrão E do Stan Que vai entrar na minha box Valeu? E é isso Eu vou ficando por aqui Não esquece de ver No próximo vídeo De Ace Ventura A jaula que vai tá Beleza? Mas eu vou ficando por aqui Valeu Falou E Donatello Saindo Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri